A Drica Evarini já está aqui no estúdio e vai comentar com a gente clássico do futsal. Um doce dessa semana, vamos então ao desse que é gol, inclusive no último minuto da partida. Drica, boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que estão assistindo o Balanço Geral. A gente falava ontem da importância, para mim, um doce, se não o principal clássico do futsal nacional. O Joinville foi até Jaraguá do Sul para enfrentar o Jaraguá Futsal lá na arena pelo Campeonato Catarinense. O Jeque, que está invicto na competição, manteve a invencibilidade, manteve a liderança isolada, mas poderia ter voltado para casa com mais, Sabrina. O Joinville abriu 3x0, 2x0 no primeiro tempo. No comecinho do segundo tempo, o Daniel Shiraishi marcou o terceiro. O primeiro foi marcado pelo Genaro, o segundo foi marcado pelo Caio e o terceiro pelo Daniel Shiraishi no comecinho do segundo tempo. Mas aí o Jaraguá, com a força da torcida, foi em busca do resultado. Não queria perder o clássico dentro de casa e conseguiu buscar o empate com gols a partir dos 17 minutos, Sabrina, do segundo tempo. O primeiro foi marcado pelo Neto, que é aqui de Araquari, do ladinho de Joinville. O segundo pelo William Bolt e o terceiro veio a leis do ex. No último minuto da partida, o ECA conseguiu empatar o placar para deixar tudo igual. Joinville manteve-se aí na liderança isolada. Com o resultado, o Jaraguá pulou para a terceira colocação, Sabrina. Mas ficou aquele gostinho de que poderia ter sido uma vitória. Joinville vacilou aí no finalzinho. A gente falava aqui, o Joinville que foi para lá com quatro desfalques, importantes desfalques, mas tinha o time aí à sua disposição. E no finalzinho, Sabrina, Joinville acabou, inclusive, de soltar uma nota de repúdio. Teve briga fora da Arena Joinville, entre os torcedores. Um sócio do Jack Futsal foi levado ao hospital. Graças a Deus, nada muito grave, mas fica aí também a nossa nota de repúdio. A gente fala, já falou aqui sobre briga recentemente, né? Um clássico tão bonito, um jogo tão pegado, não merecia terminar dessa maneira. Mas, Sabrina, a gente está falando em Arena Jaraguá. Tem notícia boa para quem gosta de basquete aqui na região. Isso porque a seleção brasileira de basquete masculino pode jogar na Arena Jaraguá em agosto. A seleção brasileira que está aí nas eliminatórias para o Mundial de 2023, que vai ser realizado no Japão, Filipina e Indonésia. A primeira parte das eliminatórias já foi. Agora a gente está na segunda fase e pode acontecer aqui na Arena Jaraguá, Brasil e México. Já passou pela primeira vistoria da CBB, Sabrina. E agora resta aí ao município de Jaraguá do Sul cumprir os prazos para adequar a quadra, a logística. E a gente pode ter... Eu já convoquei todo mundo aqui, né? Vai ter excursão, vai ter excursão. Meu, seleção brasileira de basquete aqui, ó. Muito legal. Bom, a gente também fala de solidariedade, né? Esporte também é solidariedade, muito inclusive. Foi criada uma campanha para ajudar um jogador jovem vilense, porque ele descobriu um câncer. Sem, precisa agora, né? Desse tratamento. E aí a gente está falando de sem o quê? Dinheiro suficiente. Tratamento, claro que agora nessa corrente de solidariedade é justamente para ajudar, né, Drica? Exatamente, Sabrina. Todo mundo conhece, né? O torcedor tricolor conhece. A gente está falando do Aldair, ex-atacante do Jeque. Inclusive, jovem vilêncio, Aldair, né? Criado na base ali no CT do Morro do Meio. Infelizmente, ele descobriu aí esse câncer, né? Esse melanoma metastático nos últimos dias. E foi criado aí, anteontem, na verdade, uma vaquinha solidária para que ele possa arcar com os custos desse tratamento. Esse tratamento a gente está vendo, a gente vai ver aí na tela, inclusive, a chave PIX para quem quiser aí ajudar com qualquer valor, né, Sabrina? Porque é bastante dinheiro. A gente está falando aí de um tratamento que não é coberto pelo SUS. São quatro ciclos. E o próprio Aldair gravou uma mensagem aqui para o Balanço Geral para falar do tratamento. Fala, pessoal da NDTV. Estou fazendo esse vídeo aí para falar um pouquinho sobre o momento que eu estou passando, né? Só vou encerrar. Eu descobri esse câncer de pele há mais ou menos uns 40 dias. Foi um baque para mim, para os meus familiares e amigos próximos. E o tratamento, ele funciona por imunoterapia. São quatro ciclos, né? E cada ciclo custa em torno de 60 mil reais. Então, um total de 240 mil reais o tratamento completo, né? Em torno de um ano, a gente acredita. Mais com a expectativa que possa durar menos tempo. Então, fica aí, né, Sabrina, o recado do próprio Aldair. Quem puder ajudar com qualquer valor, tudo que chegar é bem-vindo para o tratamento. Como ele disse, a gente soltou lá na coluna ontem, né? É a vida dele que está em jogo. E quanto mais rápido ele começar, melhor para o tratamento. Então, fica aí o nosso recado e o nosso pedido de ajuda também. E a chave PIX também. A todo momento, enquanto a Drica ia falando, está aí. Para quem já puder ajudar, toda ajuda é bem-vinda. Que a gente possa noticiar a plena recuperação dele. Obrigada, Drica. Obrigada, Sabrina. Boa tarde para todos.